Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão seus malucos? Só na boa? Então né, estamos aqui para aproveitar esse evento que está acontecendo aqui agora, na verdade é um pré-evento né, pré-summer evento que vai estar tendo aí, que é a parte de Elemental Change, enfim, que é uma chance especial que a Ibizem dá para a gente de trocar os elementos aí dos nossos certéis de ranking de slot 1 até o slot 4. Com exceção do nosso Radiance, os outros Ertels a gente consegue estar trocando o elemento deles gratuitamente, nesse NPC aqui a Daniel, a Daniel, sei lá como se fala, não precisa estar usando a Bless of Spirit, que o pessoal cobra aí de 1 a 2 blesses cada uma, 5 às vezes, então você pode tirar ali o teu Ertel que você não vai perder, é 100% a chance, de não perder né, e o pentagrama também, então aqui está mostrando, se o cara antigamente perdesse de mais 10, por exemplo, mais 11, ele iria sumir, e agora ele falha, ele quebra, mas ele não some o item né, e aqui está tendo para quem quer gastar dinheiro, está vindo Ertel Radiance em uma porcentagem bem alta, tem um ranking aqui e tudo mais, enfim, não sei se é legal, se vale a pena ou não, então, enfim, isso aqui é mais para os servidores Freezer, Arcade e os outros novos ali, não vale muito a pena para os servidores que já tem os dupe aí à vontade, então, por que eu estou fazendo esse vídeo? porque essa chance aqui, eu já tinha antes né, vendi, perdi, não sei, então eu vou gastar umas belas blesses aqui, porque falha para um cacete, para você pôr para mais 9 o Ertel, e para pôr para mais 10, mais 11, então é mais difícil ainda, então eu estou aqui com o meu BM, os dois pentas que eu tenho nele aqui são mais 9, um ainda da forma antiga, o outro da forma nova, como não está perdendo os Radiance, os Ertels aqui, eu vou tirar, que eu sei que não vai perder, porque é 100%, beleza, beleza, fechou, tirei, mas mesmo assim a gente vai tirar né, a gente não vai correr um risco, você está doido? Vamos tentar pôr mais 11 primeiro esse Ertel aqui, e depois a gente tenta deixar ele mais, mas aliás, esse depois o outro que eu estou usando, mas já zerou logo de cara né, cara, falha muito com o blesses, então eu não vou nem ficar tentando pôr na blesses mesmo, bom, de toda forma vocês viram que falhou, mas o meu item não sumiu né, então isso é bem, ai caralho, isso aqui vai uma joia velho de céu, terrível, acho que o Abizem faz esses eventos aqui só para sumir um pouco com as blesses do game cara, nossa, olha lá, não chega a mais 7 o negócio, quantas tentando, quero ver chegar a mais 11 né, então o Abizem já faz um esqueminha ali, para dificultar a porcentagem para colocar mais 9, que ela sabe que a galera vai querer pôr mais 11 né, e vai sentar a porva ali, para deixar mais 11, daí vai ficar tentando pôr mais 9 e gastar todas as suas preciosas blesses, beleza, mais 10 foi, beleza, mais 11 foi, ah, não vou chorar não, foi rápido hein, rápido, 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 hum cara, isso aqui é um Lemuria ainda, perfeito, isso aqui é um Lemuria tá galera, não é o Ertel novo, beleza, então eu vou ter que transformar ele para poder, mas como eu ainda, bom ele é terra né cara, pior que esse aqui, hum, bem interessante contra água, vamos ver se, esse aqui é contra terra, teria que ser Fire né, e esse aqui contra Fire, meu Deus, tudo zoado velho, mas, acho que eu vou deixar ele perfeito contra os elementos dele, e depois eu vou jogar aqui dentro, aí eu mostro para vocês como é que vai ser, vou jogar lá, e agora a gente vai para o, então foram já 30 e poucas blesses ali, eu vou tirar também, nossa direto, boa, show, ai, vamos deixar por aqui mesmo, tem problema, cara, eu não sei se esses Ertels, esses Pentas aqui, somem ou não, só falta, boa, caralho velho, sumiu, foi como eu imaginei, o que que acontece, é só os Pentas, de primeira geração galera, só esses Pentas aqui ó, caralho maluco, ó, é só esses Pentas aqui ó, tá, que nem aqui, deixa eu dar uma olhada, ahn, ai, ai, é ó, normal Pentagrama, então eu já mais ou menos imaginava, na verdade, ainda bem que eu tirei meus Ertels, mas é normal Pentagrama, tá, depois que ele sofre essa alteração dele, que a gente vai ter que alterar agora, como é que é o nome lá mesmo, é Emblema, Pentagrama, emblema, ai, 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 só tem um cara vendendo ele, que é um cu hein, ai, cacetado hein, cara, eu acho que é 20k de HUD, eu tenho 18 né, esse char aqui, eu tenho algum char que tem, não boto fé na parada dessa, puta que me pariu, e foi mais 10 ainda né, cara, 30k de HUD, cara, puta que me pariu, eu tô meio no cu, bom, o que que eu vou fazer galera, não vai ter jeito, ainda bem que esse aqui ficou mais 11, vou transformar ele num Pentagrama desses novos ai, e vou transformar ele em Pentagrama mais 11, para transformar ele nesse novo, eu vou dar um pause aqui, que eu vou entrar em algum outro char meu aqui, nessa mesma conta, eu tenho os outros Pentas, que eu vou deixar mais 11 aqui também, só um pouquinho, pra vocês assim, só uma piscadinha, bom, voltei, esse Pentinha aqui ó, com o do Madness Blade, vamos tentar deixar ele, vou tirar esses Hirtéis pra cá, tem que comprar mais Alimental Mune, cara, eu andei fazendo cagada com esses Hirtéis aqui, é, esse aqui tá level 3, level 7, level 7, level 7, esse aqui que eu, não, esse aqui que eu, rebentei com ela é, ai ai, se é o Bless Arcade, é igual o Blessing Hell, meu Deus, que porra é essa, tá, esse aqui tá mais 11, tô tentando comprar aqui numa outra continha minha, nessa aqui ó, esse Pentagrama, vai que aparece um louco ali vendendo, e vamos tentar deixar esse aqui mais 9, vamos para a sofrência de novo, mara que eu tenha mais sorte nesse, né, vamos ver, opa, mais 7 de primeira, ô cara, aí, tô tentando dar um cliquezinho meio rápido, aê, vamos lá, bom, é um Pentagrama normal, então, boa, mais 10 foi, eu acho que eu vou transformar até aquele ali, caralho aí ó, mais 11 de prima hein galera, esse aqui já tá com 5 slot, beleza, vou dar um pause aqui, eu vou tentar comprar esses emblema aqui pra, pra eu tentar transformar, já volto, é galera, pra vocês foi só uma piscadinha de olho, ele, pra mim foi um rolê do caralho, pra conseguir isso aí cara, pra conseguir voltar a fazer o próximo Pentagrama aqui, lembrando que eu tinha um Lemuria, topzera, e aí, o que aconteceu, é, aliás, ele era brilhante, né, eu tirei os hertéis dele, perdi, e agora eu tô com esse Lemuria mais 11, que não tá transformado, tá com os hertéis normal ainda, esse aqui é bom, 7,7, enfim, e, e aí, esse outro aqui é um, com o Doom Madness Blade, esse aqui tá mais 11, eu vou transformar ele no novo aqui, me deu um prejuízo do cacete galera, puta que pariu mano, se eu soubesse, não tinha, mas também né, o besta pra caramba, eu sabia na verdade né, tá aqui, vai virar um brilhante aqui, é 80, não é possível que vai falhar né cara, ah, 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 meu Deus do céu, e aí galera, o que que eu faço, véi, tô muito pistola com esse negócio, então vamos encerrar por aqui, essa jornada, desgramada cara, que foi desse hertel, desses, agora meus, meus hertéis tá aqui ó, tudo zoado aqui, não tem, vou ter que transformar isso aqui agora, vou ter que arrancar esses hertéis daqui, e transformar esse aqui cara, puta que pariu mano, porra, foi um rolé do caramba, vocês não tem ideia, então o que que eu vou fazer, eu vou deixar baixo, eu vou transformar o meu, meu set aqui, mantecore já, e vai ficar pra um próximo vídeo, que agora eu tô, 80%, não tô com cabeça pra, começar tudo de novo isso não, beleza? é comédia galera, prejuízo total, esse evento é desgraçado, valeu, boa noite, abraço a todos aí, e aguardem mais, logo mais, eu vou tá fazendo um videozinho aí, transformando o meu set no mantecore, beleza? valeu, tamo junto a nós, fui! Música Música Música